Olha isso aqui, gente. Isso é uma garagem, né? Uma garagem é uma garagem, né? Qual que foi o do Pix? Esse. Esse aqui? Não, esse aqui. Esse aqui foi do Pix? É. Rapaz, esse... Rapaz... Vai pra blindagem agora. Agora vem cá, vem cá. Fez o Pix, aí agora tem que cortar as outras coisas, né? Não, eu tô cortando. Quando chega eu digo, peraí. É nada, eu comprei esse aqui, ó. Ela nem encheu. Ela não mandou fazer o Pix. Doutora, quando a gente vê, assim, você conquistar carros, casas e tudo mais, as pessoas sabem da tua história? As pessoas sabem, assim, da onde você veio? As pessoas sabem o que você ralou pra chegar até aqui? Tuas irmãs, tua mãe. As pessoas sabem ou você acha que ainda não? Assim, o povo brasileiro ainda não conhece a tua história. Faro, hoje eu tenho uma certeza dentro de mim muito grande. As pessoas só acreditam no que elas querem. Por que eu, Deolane, não dou mais ouvido se as pessoas sabem da minha história ou não? Claro que saber é muito bom. Porque a maior dor em nós, que estamos expostos à mídia, é ver pessoas que gostam da gente mudando de opinião por conta de informação errada. Por que que eu vou pra mídia falar, mas isso é mentira, isso e aquilo, porque é informação errada. Eu nunca fui pra mídia brigar porque alguém falou, ai, eu não gosto dela. Você fica triste quando alguém chega e fala, ah, tá usufruindo o que era do Kevin, porque isso é uma grande mentira. Claro, você ganhou a fama, óbvio, porque o Brasil foi uma tragédia que o Brasil inteiro se comoveu. E você ali naquele momento que você faz aquele discurso ali no velório, sabe, lotado de sentimento, de dor. E o recado que você dá pra outras mães, pra outras mulheres que não percam seus filhos, que não percam seus maridos, da forma que você perdeu o seu marido, aquilo foi muito impactante. E você acredita que eu não lembrava de nada que eu falei ali? Eu lembrei no outro dia vendo filmagens. A todo momento uma coisa muito forte em mim, pedia pra eu falar e eu falava, não, não é o momento, eu não vou falar. Deitava, virava, colocava a cabeça no caixão, levantava, e eu comecei a abrir a boca e falar sem nem pensar. Você não lembrava? Eu não lembrava de nada quando eu saí dali do que eu falei. No outro dia, no outro dia não, é que foi a madrugada, né, e o enterro foi de manhã. Então no decorrer do dia eu fui vendo, porque eu recebi algumas críticas de mulheres, porque hoje em dia quem mais nos critica são as mulheres, isso é muito, eu acho isso assim, muito horrível, muito triste, você ser crucificada somente por mulheres. Eu fui mulher no meu relacionamento inteiro com o Kev, inteiro, diversos momentos eu falava, Senhor, não é pra mim, olha a minha idade, olha os meus filhos, minha estrutura, mas eu estava apaixonada como qualquer mulher. E você só receber crítica de mulher, sendo que você foi uma mulher. Isso é muito difícil. E também é muito difícil você trabalhar uma vida inteira e ser resumida a ter o que você conquistou em cima de uma coisa que não existiu. Por causa de um homem. Entendeu? Quer dizer, é muito doido isso. Mas é o seguinte, pode falar o que quiser, porque quanto mais fala, quanto mais o pessoal atira pedra, vai construindo o castelo dela. Cada pedrinha que o povo joga é uma pedrinha, já faz o castelo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E estamos em um dos castelos da doutora Deolane. Posso mostrar então? Pode, meu irmão. É 2022? 2022. A diesel econômica. Econômica. Que vergonha, você compra diesel pra ser econômica, né? Oh, meu Deus. É sete lugares, é bem legal. Minha família é muito grande. E vai a família inteira. E você está usando mais esse aqui ou mais esse aqui? Eu uso mais esse agora. É porque chegou agora, né? Bom, vamos comer? Pode ser. Deixa eu falar com a sua mãe, só um momento. Você não vai fazer isso. Comida está boa lá? Está boa. Fica só. Você preparou? Fala a verdade. Então, não. Eu só fiz o seu arroz. Meu arroz? Foi. O resto vem um pessoal aí que já faz pra gente, tá? A senhora está feliz que eu estou aqui? Ai, muito. É? Eu estava ali tocaiando, chegar e não deu certo. Quando eu olhei, você já estava na minha frente. Vou dizer um negócio. Daqui a pouquinho, vocês vão conhecer a história. Você não queria conhecer a casa da doutora Deolane? Porque mostraram lá umas fotos e tal, mas a casa estava pelada. Agora não. Agora a casa está, ó, nos trinques. Gente, olha que piscina mais linda. E essa visão também, hein? A visão ali, ó. Visão pra São Paulo toda. Gostei disso aqui, hein? Quando você... Por que você veio, resolveu vir pra cá, pra essa casa aqui? Por conta do terreno que eu comprei aqui. Então, eu queria acompanhar a construção já perto, porque senão o povo não trabalha, você sabe, né? Mas aquela história que você vai comprar essa casa aqui, pagar não sei quantos milhões de reais, é real ou é só tal lugar? Eu fiz a proposta pra dona, estou aguardando ela responder. Ah, você quer comprar essa casa e construir uma outra casa aqui? A da construção já está tudo certo. Só que aí eu vim pra essa pra esperar a construção e me apaixonei. Tá, deixa eu falar com a mulher do dinheiro. Cadê? Vem cá. Vem cá. Faz o piso. Só o seguinte, quer comprar essa casa e ainda iniciar a construção? Eu estou pechichando. Tô falando pra ela, peraí, calma. Vamos marcar mais umas quatro ou cinco lojas aí pra dar entrada. Pra dar uma entradinha, porque senão não dá, gente. Calma, calma. Se não não dá. Mas, doutora, vem cá. O que é que a gente tá comendo? Batata. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Com certeza. Um show, você tá fazendo bastante show como DJ? Não, fiz três. Mas a agenda de janeiro já tá toda fechada. Mas naquele valor que a galera divulgou? É maior. Oxi. Maior um pouquinho? É porque eu tenho que valorizar a minha artista. Bom, gente, vamos então almoçar? E aí depois, o que nós temos pra mostrar hoje da Deulane? Vamos mostrar a casa inteira? Doutora, a gente pode mostrar tudo? A gente não pede acerola. É mesmo? E você pegou, né? É. E a Valentina pegou, ela pegou pra você. Vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos mostrar, você vai conhecer hoje com exclusividade, essa casa mobiliada, toda linda, toda prontinha. A gente vai mostrar também a história da Deulane, a gente vai mostrar a história da mãe dela, da família, como ela chegou até aqui. Vamos conhecer cada cantinho dessa casa e vamos falar sobre todas as polêmicas. Pode ir? Vamos. Meu nome é pronta. É. É o seguinte, nós é top, o resto é sutiã. Ai, ai, ai. Tudo certo? Vamos entrar agora na casa, agora sim, já fomos lá na garagem, já fomos lá na piscina, já comemos churrascão, muita luz, com licença, muita luz da doutora Deulane. Isso, muita luz. Muita luz, foca na beleza. Isso, pra não esconder as... As olheiras. As olheiras. Então dá a bola. Estamos bonitos agora? Podemos entrar? Bonitos, vamos. Vamos entrar agora, dona da própria matéria, é doutora dos Viela, criminal, eu incrimino ela. É o trecho de uma música. Então bora, um, dois, e... Caramba, doutora Deulane, que casa mais linda. Você que decorou, você é decoradora também, mais uma profissão? Não, eu também sou, mas assim, o meu escritório, como eu não tinha dinheiro, eu que decorei. Faguei marquiteta. Mas aí tem uma arquiteta, ela tá até por aí, que não terminou, meu anjo da guarda. Cara, é linda demais, ficou espetacular, ficou muito chique. Três dias ela fez. Três dias? É, porque a gente ia gravar semana passada, e se fosse semana passada, ia ser só eu, você e um colchão. É, e um negócio que tinha ali, não tinha nada. Só tinha banheira lá. E três dias, ela ia à loja lá, a gente foi pra Santos, meu, foi fera. Cara, linda demais. Olha que quadro lindo, essa pantera aqui. Isso aqui é um pintor cearense, ele pinta a mulher dele, veste ela e tira foto. Maravilhoso, olha que lindo isso aqui. Eu achei muito curioso. Gente, eu achei lindo tudo, as obras de arte, tem um lavabo, gente, tem um lavabo aqui que acende a luz. Tem. Não tem uma luz maluca aqui que eu vi? Tem. Cadê? Ah, olha isso aqui. Diz que é a nova moda. É, olha que chique. Gente, é muito chique. Deolane, você imaginava que um dia você ia morar numa mansão como essa aqui? Você imaginava? Passava pela tua cabeça? Porque já já nós vamos contar a história dela. Essa menina morou no Sergipe, essa menina morou em Pernambuco, essa menina morou aqui no Grajaú, essa menina advogou na Zona Leste de São Paulo. Olha, é tanta coisa que vocês passaram, tua mãe era tipo uma cigana, né? Cigana, ela pulava de um lugar pro outro. Ia pra um lugar, tava bom. Começava a ficar ruim, ela ia pro outro. Aí ficaram o Arua, um Vitória de Santo Antão, que é a nossa cidade natal, acho que a gente morou em umas 20 casas, não é possível. Quando ela tá acostumando, um lugar ia pro outro, ainda bem que era tudo perto. E aí, você chegou aqui em São Paulo com a tua mãe com quantos anos? Eu tinha 9 anos. Mas você imaginava que hoje você moraria numa mansão? Quantos quartos tem essa casa? Tem 5 em cima, aqui embaixo tem mais 1, 2, que a gente vai usar pra outras coisas. Lá embaixo tem mais 3, mais 2. E essa mansão, gente, ela tá avaliada em quase 9 milhões de reais. 11. 11? Hoje já tô desfazada. E quem mais mora aqui com você, Galani? Mora eu, meus filhos, a dona Socorro, que é um anjo da guarda meu. E minha mãe e o marido dela agora estão vindo de volta morar comigo. Eles já moraram comigo, agora tá voltando. E dá um orgulho, assim, de você poder oferecer pros seus filhos esse luxo, essa condição, coisa que você não teve? Porque a gente vai saber já já que ela não teve. Eu acho que é o que mais me dá orgulho. Eu não ligo pra nada, eu vivo viajando, eu saio à noite. Então, o conforto que eu quero proporcionar é pra eles mesmos. Claro que nós também gostamos, mas acho que eles, o rostinho deles feliz vale mais que qualquer coisa. Agora vem cá, deixa eu falar um negócio pra vocês. Essa mulher é brava, porque o filho dela, o Giliard, mandou uma vez, ele botou pra galera, né, os áudios que você manda pra ele, né? Quer ver? Vixe, ela é brava demais. Você manda os áudios... É, meu, tem tudo em casa, a gente faz 5 mil reais de compra de 15 em 15 dias, vai, fora o que vai comprando picado. Então, da hora, mãe, cartão de crédito, usa o seu dinheiro folgado, tem tudo em casa. Meu, tem hambúrguer em casa, queijo, pão de... Tem tudo. Aí quer pedir lanche pronto, com preguiça de fazer. Bota aí. Eu tomava vitamina de banana com casca pra render, filho. Então, coloca aí, coloca os áudios. Isso é muito bom, eu adorei o dia que ele expôs os áudios da mamãe, que a mamãe manda pra ele. Bota aí. Você para de comprar um monte de coisa no meu cartão, que eu não sou otária, não, toda hora chegando mensagem. Cadê o dinheiro do seu sorteio que você gasta todo? Em casa, cheio de negócio pra comer, e toda hora você em bago de Uber, você tá me tirando? Folgado. Mas, ô, doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Que agora no Instagram, né, nas redes sociais, eu não peguei esse tempo, então eu tive que morrer no pagamento mesmo. É tudo no arroba ou foi no... Saiu no... Nada. Saiu o pix? Pix. Saiu o pix? Saiu. Nada assim? Ah, esse lustro é tão lindo. Não, algumas coisas teve em parceria, sim, que eles procuraram e ofereceram. Porque Simone, ó, Simone e Simária, denúncia, denúncia. Bota aí, bota aí. Simone e Simária construíram as suas casas no arroba. Inclusive, eu estou precisando que eu vou começar a construção de uma, tá? Pode chamar na assessoria. Até tinta foi no arroba. Eu aceito tudo também. É, pinte a sua casa com as tintas, tal, e aí foi lá e tal, tinta de graça. Gente, esse lustro aqui é maravilhoso. Lustro e pau de graça. Eu tive alguns lustros no arroba, outros eu comprei e paguei. Que inveja, eu não tive nem... Bicho, eu não tive nem um... Vou falar, nem... Você chama Alô, parceria, estamos aqui. Nem um pulo, eu faço muita campanha, mas arrobinha mesmo não dá. Essas campanhas são melhor várias, né, meu amor? Que de um vídeo permanente, né, Brasil? Não compensa dar uma roupa barata. Bora, vamos mostrar tudo que eu quero mostrar nessa casa. Mostra os móveis dessa casa, olha que lindo que tá. Uma casa de hiper bom gosto, uma casa lindíssima, gigantesca. São mais de mil metros quadrados. Aqui, numa região super nobre de São Paulo, tá aqui do lado, ó. Tá 30 segundos da minha casa, aqui do lado. Cadê o ciclo lá, tem que tá aí. Agora, doutora Deolay, o último grande evento, só equiparado pela farofa da minha querida Jéssica... J.K. J.K. linda. Eu tava lá na farofa. Eu sei que você tava na farofa. Olha, a farofa deu uns beijinhos na farofa. Não. Zero? Zero. É porque também a Viih Tube pegou antes, né? A Viih Tube conseguiu fazer tudo primeiro que todo mundo. É verdade. Mas ela é novinha, tá na fase. É, a doutora Deolay tentou, Nicole Baus tentou, todo mundo tentou, mas a Viih Tube foi antes e pegou todo mundo. E ainda veio com aquele ditado que é o seguinte, peguei oito, mas sou sua. Oxi. Eu amei, ela é muito inteligente, cara. Se ela estivesse solteira na época que ela tava no reality, ela tinha ganhado. Bom, falando de farofa de J.K., eu queria falar o seguinte, a tua festa foi um acontecimento em São Paulo, né? Foi. Inclusive, gente, quantas pessoas? Eram pra 400 pessoas, mas entrou... Era pra 400, 500 pessoas, deu 1.400, 1.500. Ou seja, entrou muito Penetra. Não foi nem Penetra, mas muita pessoa aqui levava muita gente. Tinha uma pessoa que levou cinco assessores. Não, e foi uma festa milionária. Quanto você gastou na festa? Ah, eu não sei. Eu não sentei pra fazer as contas, mas não foi 4 milhões, é que a mídia aumenta, né? O pessoal falou que a festa custou 4 milhões e meio. Bota imagens da festa aí, porque... Se fosse pagar o que veio em forma de parceria, teria sido isso mesmo. É, mas... Porque foi muita coisa mesmo. E tiveram momentos emocionantes também, quando você subiu no palco, quando tocou a música, meu menino... É que eu sou meia doida, né? Então, eu acho que eu suporto todas as emoções ao mesmo tempo. Eu dou risada, eu choro, eu brinco, eu fico triste. É, porque cinco minutos depois... É, já estou alegre, descalça. Já estava na entregue, né? Essa sou eu. Eu prefiro ser assim do que forçar outra imagem. Eu prefiro ser eu. Quando eu tiver que chorar, eu choro. Quando eu tiver que dar risada, eu dou risada e pronto, acabou. E tem uma coisa. A doutora Deolane ganhou um caminhão de presentes famosos que eu vou falar pra você. Eu que compro roupa no Brás e no Bom Retiro... Ajuda! Vou falar um negócio pra vocês. O que essa mulher ganhou de roupa de marca, de presente... Você ganhou, você calculou, assim, quantos presentes de marca, daquelas marcas que... Que tem nome italiano, que não dá nem pra falar, porque a passagem é cara pra comprar... Você teve ideia, assim, de quantos presentes você ganhou? Ai, eu acho que eu... Em valor? Não, não. Quantos presentes você ganhou, mais ou menos? Ai, eu ganhei muito presente, muito. Mais de 100? Mais. Mais de 100? Mais. Tudo de marca gringa? A maioria. Olha, uma coisa. Você já abriu tudo, não? Ainda tem uns, eu acho, pra abrir. Ai, eu posso... Será que, assim... Pode, vamos abrir junto. Posso mostrar? Pode. Ainda tem alguns nas caixas. Alguns nas caixas. Que eu não sei ainda. Vixe, a única pessoa... Quando a gente não tem dinheiro, assim, pra poder comprar as coisas, a gente fica muito afobada. Hoje eu não sinto mais graça de ir no shopping. Já faz um tempo que eu não sinto eu preguiça. Mas tem uns vídeos seus no shopping. Mas antigamente eu ganhava 10 mil, eu gastava 12. Mas tem uns vídeos seus no shopping que você sai com 300 sacolas. Eu gosto. Bota esses vídeos também, eu gosto demais. Eu adoro. Eu gosto demais dessa ostentação, porque é o seguinte, trabalhou, ganhou, gastou. Ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela. Bota aí, Brasil. Bota aí. Seu consumismo. Você tem noção disso? Tudo eu surto. Galera, vocês viram que a mãe deu uma passada no shopping hoje, né? Cartão de crédito chorou. A mãe tem um limitinho bom no cartão de crédito. Por quê? Porque eu tenho um score alto. Eu sinto uma falta disso, porque é o seguinte, primeiro que só Roberto Justus que me dá presente bom. Que me dava, né? Porque tinha um amigo secreto lá da Record, ganhava. Vai ter um dedinho, o pessoal já tá tipo, ah, eu não quero te pegar. Tá vendo? O problema é esse. Agora é o seguinte, o pessoal chega pra mim e fala assim, ah, você já tem tudo. É. Você não tá escutando isso agora? Bom, eu já tenho tudo. Aí me dá uma cueca, me dá um lenço, ah, vou te dar roupa pra malhar. Quem quer roupa pra malhar? Eu malho pelado, eu não preciso de roupa pra malhar. Pelado? Não, quer dizer, de tanga. Em casa, né? Em casa, bom. Aliás, aqui tem academia? Não, eu tenho preguiça de ver os outros, só malhando já tenho preguiça. Mas tem que botar uma, tem cinema? Tem, tem uma salinha de cinema aqui. Ah, eu quero ver também. Tá improvisada, ainda vai vir um telão, um retroprojetor, mas a gente improvisou. E diz que tem uma banheira que cabem, quantas pessoas na banheira? Eu não sei, é quantas? Eu acho que é 11, 12 pessoas. 11, 12? É, a de lá de baixo, aí tem outra no meu quarto. É, dá pra fazer uma farofa da GK na banheira, né? Olha lá, Rodrigo. Tá legal o sabonete? Nós vamos fazer, ah, vamos fazer a prova do sabonete, sim. Chique, arromba, 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 arromba. Hã? Não pode morrer com a cabeça? Não, é a prova d'água. Então vamos, deixa eu mostrar isso aqui. Cara, ficou muito lindo mesmo, Deolane, ficou lindo demais. Olha isso aqui, gente. Chique, né? É, esse não foi no patrô, não. Esse aqui foi, esse foi no Pix, né? Esse foi no Pix. Meu Deus. A gente mostrou, teve uns presentes que ela abriu, você abriu os seus presentes pros seguidores, você mostrou isso, não foi? É, no começo eu abri, mas depois chegou muito, aí eu fiquei cansada. Então vamos ver, coloca aí os presentes que a Deolane abriu pros seguidores, mas ainda tem pra gente abrir, né? Tem, tem. Então tem, nós vamos ver. Então já, já, Deolane vai abrir junto com a gente outros presentes que ela ganhou nessa festa de aniversário que realmente parou São Paulo. Tem um cinema lindo aqui, viu? Deolane, você pode abrir pra mim porque eu não posso, né, abrir? Deixa eu ver. Ah, aqui é uma sala de cinema. É sobre essa sala de cinema que eu quero falar com você e com você de casa, porque é o seguinte, daqui a pouco, eu e você, a gente vai sentar nessa sala. Ai, mudou até a voz, já tô com, até o olho já, você passa as emoções pra gente, cara. Porque o que a gente vai mostrar é realmente emocionante. E eu falo isso olhando no teu olho porque eu sei o que eu vou mostrar pra você. Não só pra você, tá? Pra você de casa. É, a gente vai ter oportunidade de assistir juntos, eu e você, uma linha do tempo da tua vida. Como assim? Desde o Nordeste. É? Vocês foram lá? Não posso te falar nada. Meu Deus! É uma surpresa, porque hoje a gente conhece a advogada. Sim, a encrenqueira. A bagunceira, a encrenqueira, a mulher ostentadora, a mãe, a filha, a DJ, a influenciadora, mas a gente não conhece a Deula. São muitas histórias, claro, muitas dificuldades, né? E eu sempre tive um Deus vivo, permanente em mim, que sempre falava, filha, sua vida não vai ser isso. E a última mensagem que o Kevin deixou pra ela foi, obrigado por ter me ensinado a conhecer Deus. Não foi? Foi. Legal, né? Sim. Aguarde, não posso falar mais nada, senão a gente vai ficar emocionado agora. Ah, você viu o quadro dele que tem a vez? Deixa eu mostrar o quadro dele, que lindo. Olha esse quadro dele, gente, vem ver. Esse quadro aqui, quem que fez? Quem fez? É uma pipa. Ah, esse quadro. É uma pipa? É, é uma pipa. Ele é colado pedacinho por pedacinho de seda. Ó, cada cor dessa é um pedacinho e criado. Cara, lindo demais. E quanto mais de longe você fica, melhor pra ver o rosto dele, né? É, vai ver. Quanto mais você vai ficando de longe, a hora que eu entrei, eu já bati de cara assim, já vi o rosto do Kevin. E aqui também, quem que é? Ah, isso eu. É, tá parecendo a Graciane Barbosa? Eu não, é uma foto do meu aniversário. Ah, mas aqui, ah não, eu gosto mais dessa, hein? Essa é do clipe. Essa, ó, olha aqui, ó. Ah, tem o tatuagem, rapaz. É que aqui é caricatura, né, eu acho. É, tô vendo. Tá com a boca um pouco, um pouco de preenchimento demais, né? Deu uma exagerada aqui, ah. Não, mas natural não tá assim, não. Não, natural não tá assim, não. Tá legal. Aí tá com... É bom, tem pessoas que gostam. É bom, tem pessoas que gostam. Tchau!